Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, finalmente, o vídeo que vocês tanto me pedem todos os dias lá nas nossas streams, naquele canal roxinho, que eu não vou falar o nome aqui pro YouTube, não me boicotar, mas vocês sabem qual é, né? Aquele canal roxinho.tv barra Diário Plano em Alta, onde a gente faz lives de segunda a sexta, das nove e meia da manhã até uma hora e onde, nas últimas semanas, eu tenho aí me empenhado pra subir na ranqueada e vocês têm pedido Tiago, faz um guia, traz aí esse deck, mostra pra gente o BW Vampiros, galera. E, finalmente, estou trazendo aqui esse vídeo no canal. Eu queria trazer esse vídeo do canal depois que eu conseguisse pegar um mítico com ele, né? Pra quem não sabe, eu nunca peguei um mítico no Arena, foram poucas as vezes que eu me empenhei pra isso, mas, dessa vez aí, eu resolvi me empenhar, tô com o BW Vampiros. Na época que ele era T2, eu tinha conseguido pegar o Diamante 4 com ele no Arena e, dessa vez, eu fui do Prata 4 até o Diamante 4 com esse deck. Eu não costumo trazer aqui no canal muitos vídeos de gameplay no Arena. Eu trago alguns, normalmente, são decks mais voltados pra quem tá começando, decks budget ou decks engraçados de se jogar. Eu não sou aquele tipo de pessoa que traz decks competitivos ou decks que sejam bons pra subir na ranqueada, tá? Então, por que que eu tô trazendo esse deck aqui? Porque esse é o único deck, hoje, que eu me sinto totalmente à vontade pra falar pra vocês que, sim, eu conheço, eu sei bem jogar com esse deck. Eu não sou o melhor jogador do mundo, então, eu cometo muitos erros, tá? Mas, dentro do Arena, dentro do metagame, desde que foi lançado, eu considero que esse é o deck que eu me saí melhor, é o deck que eu entendo mais, é o deck que eu, talvez, possa ajudar muitas pessoas com ele. Se você é uma pessoa muito competitiva, se você pega o Mítico toda temporada, esse vídeo não é pra você. Você quer conhecer o deck? Legal. Mas, assim, se for pra você ficar vendo esse vídeo, analisando a minha jogabilidade, ou analisando o quão bom ou o quão ruim eu sou como jogador e ficar se comparando comigo, sinceramente, esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra aquelas pessoas que, como eu, tem muita dificuldade em subir na ranqueada. Dificuldade de sair do ouro, dificuldade de sair do platina, dificuldade até de chegar no diamante. E, esse deck, eu consegui isso com uma certa facilidade. Vou passar aqui pra vocês agora, pra esse site, o Untapped GG, que é um site que eu até recomendo, se vocês quiserem, não tô ganhando nada pra isso, tá, galera? Inclusive, é um aplicativo grátis. Se vocês quiserem baixar pro computador de vocês, ele, basicamente, o que acontece? Você instala ele na Arena e ele vai capturar todos os seus jogos na ranqueada. Então, o que a gente tá vendo aqui, basicamente, é a minha caminhada com o BW Vampiros no histórico aqui do prata, pegando ouro, pegando platina e pegando diamante. Então, nós temos todas as estatísticas do deck aqui, que são fantásticas. Eu comecei com uma versão desse deck, copiada lá do MTG Goldfish. Então, se vocês forem entrar no MTG Goldfish, metagame histórico, e ver o BW Vampiros, foi a primeira versão que eu comecei a jogar, mas eu atualizei pra uma versão que eu prefiro jogar, que é essa versão agora, e eu vou mostrar, obviamente, o deck pra vocês, e vocês vão entender porquê. A minha taxa de vitórias hoje, com o deck, tá 66%. Isso, agora, no platina pro diamante. Antes, até o ouro, a minha taxa estava com mais de 70% de vitória, até o ouro. Ela deu uma queda agora, nesses últimos dois ranks, né, no platina e no diamante. Minha taxa de vitória jogando, ou seja, na play, é 76%, porque a taxa de vitória, principalmente você jogando contra decks controles, né, etc e tal, você acaba tendo uma certa vantagem, até mesmo contra outros decks agro, se você começar na play, primeiro jogo, e conseguir ganhar, você ainda tem outras duas chances, né, de tentar ganhar a partida. E, basicamente, e vocês veem que comprando, a taxa reduz bastante, 54%. Mas ainda é maior do que a taxa de derrotas. Segundo as partidas, eu tenho 50 vitórias e 26 derrotas. Isso na ranqueada, tá, galera? Só na ranqueada. E um tempo de jogo de 17 horas e 48 minutos, quase 18 horas. Eu demorei aqui, mais ou menos, é... Mais ou menos, uma... uns 15 dias, talvez, um pouco mais. Então, vocês veem aí que a média, aí, mais ou menos, é... Ó, 11 dias que eu tô jogando com a segunda versão do deck. 11 dias, tá? Essa... a taxa de vitória com a segunda versão do deck é de 69%. São 38 vitórias contra 17 derrotas. E um tempo de 12 horas jogado. Então, vocês veem que eu não tô jogando alucinadamente. Eu não pego 5 horas jogando por dia, não. Eu jogo ele, às vezes, na live. Às vezes, eu, fora da live, pego uma horinha pra jogar, só pra subir um nível. Inclusive, se eu pegar o Mítico, esse mês, eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo, né, falando sobre dicas da minha experiência pessoal de como subir na ranqueada. Entendeu? Basicamente, aqui, ó. Basicamente, aí, uma horinha por dia, um pouco mais de uma hora por dia, tá? Aqui, a gente tem a alteração, tá? Qual foi a alteração que eu fiz no deck principal? Esse deck, quando eu copiei, ele tinha dois castelos de Lock Twain e um castelo de Ardenvale. Basicamente, esse pra comprar carta e esse aqui pra botar ficha. Eu troquei um de cada por uma Barren War e uma Secluded Step, duas cartas que você pode ciclar. Essas cartas, quando vem na mão inicial, é muito ruins, tá? Não vou dizer que é bom, vocês vão ver. Eu vou fazer um gameplay. A gente pode ter uma experiência de ter ou não isso vindo na nossa mão. Só que quando isso vem no mid-late game que você não quer comprar mais terrenos, elas são muito boas, porque você simplesmente cicla elas e compra outra carta. E como esses vampiros são tudo custo baixo, muitas vezes você troca ela por um vampiro, já faz o vampiro na mesa ou então compra uma remoção. Outra coisa que eu fiz, dois castdowns de main deck eu tirei e botei no sideboard e coloquei Legends End no main deck. Legends End é uma carta que atinge aí muito, 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 muitos decks do metagame. Eu vou mostrar já já pra vocês, vou falar mais sobre isso, tá? E basicamente o sideboard eu tirei o set do Wreckage, tirei o Ajani e tirei o Heliodes Intervention. Essas três cartas eu estava usando pouquíssimo. Adicionei o Legends End, porque como eu falei, é uma carta muito boa, né? Vou explicar mais pra vocês. E coloquei os castdowns no sideboard, tá? Pra ficar um pouco, sideboard um pouco mais forte em remoção. Agora vamos falar com relação ao metagame, tá? Metagame, galera. O metagame do histórico é muito, muito, muito variado. Então não dá muito pra você se preparar, muito pra jogar contra um deck ou outro, ou uma grande porção, porque o metagame é muito variado. Eu já peguei decks assim que eu nunca vi na minha vida. Mas enfim, se eu fosse falar o tipo de deck que eu mais pego, sem dúvida, é o Gru. O Gru Agro é o deck mais jogado, pelo que eu vi, no metagame do histórico. A gente tem 15 partidas contra o Gru Agro, 15 partidas, e nossa taxa de vitória é 73%. Então assim, o Gru Agro, que é o deck mais jogado, deve ser o deck Agro mais, né, bem preparado aí pra esse metagame. A gente, não tô dizendo que todo mundo, não tô dizendo que é o BW Vampiros, mas a gente tem 73% de vitória. Então se for pra pensar em Agro, o BW Vampiros tá saindo melhor. O Mono White, que é o Mono White Life Game, que é um deck chatíssimo. A gente jogou 6 aqui partidas, e ganhamos 4, perdemos 2, estamos com 67% de vitória. Outros decks. Temos Esper Control, estamos 5x1. Temos esse Grixis, que normalmente é um Grixis Control também, com Nicomolas, é um Grixis chatíssimo de discard. É um deck horrível, horrível de se jogar contra, mas normalmente quando a gente começa na play é muito difícil do... Quando a gente começa agressivamente, né, é muito difícil do oponente segurar. A gente tá com 4x2. Outra taxa de vitória é altíssima. É contra o Bunch, e aí esse Bunch aí é uma variedade de Bunch, tá, galera? Desde Bunch Midrange, a Bunch com Campo dos Mortos, e tem muito, muito, muito deck de Campo dos Mortos no metagame do histórico, galera. Muito deck de Campo dos Mortos no metagame do histórico. Ó, Mono Red estamos com 100% de vitória. 4 jogos, 0 derrotas. 100% de vitória contra o Mono Red tá muito bom. E basicamente, assim, vou passar rápido, não vou falar sobre tudo, né, porque são várias coisas, vários metagames, e vocês veem que são poucos os decks que a gente tem uma taxa de derrota maior do que a taxa de vitória. Aí tem os decks que a gente pega, esse azul e vermelho que eu peguei, um deck engraçadíssimo aí, esse outro aqui, a Bizarro também, eu nem lembro o que é, um Five Color, mas de resto, ó, esse Mono White era o Mono Black, que era o Mono Black zumbis, que a gente zicou absurdamente, a Arena zicou absurdamente, eu tenho na memória viva esse jogo, que eu fiquei putaço. Dois Boros também, que a gente pegou e perdeu. Mas enfim, vocês veem que tá aí bem equilibrado, nessa parte de questão de dados, vocês veem que os dados estão ao nosso lado, né, 66% de vitória, 50 partidas contra 26, e já estamos aqui no Diamante, 4, faltando aí 4 níveis, pra gente chegar no Mítico, e eu vou me dedicar a esses últimos dias de temporada, pra pegar esse Mítico com esse deck. Agora, vamos ao deck, vamos fazer um, 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 né, um, vamos dissecar esse deck, pra eu tentar mostrar pra vocês, porque que eu gosto tanto desse deck. Vamos lá. Pronto, já estamos aqui, no nosso MTG Arena. Galera, o BW Vampiros, é um deck agro, é um deck super agressivo, é um deck que, parecido com o Monohead, você quer botar seu oponente nas cordas, no terceiro, quarto turno já. No terceiro, quarto turno, é pro seu oponente já estar desesperado, tá? É, qual a grande diferença dele pra outros decks agros? É a resiliência. O BW Vampiros é um deck ultra resiliente. Essas são minhas combinações de cores favoritas, pra jogar com decks de duas cores, né, o vermelho, o branco e o preto. É, normalmente tem criaturas muito boas, normalmente tem remoções muito boas. Então, apesar de ser um deck agro, você pode se comportar com ele como um deck mid-range, de vez em quando também. Se você pegar um deck mais agro que você, você tentar controlar os primeiros turnos, pra ter uma vitória, é, em cima de card de vantagem no seu oponente. E eu já vou explicar como. Primeiro, aqui, nós temos aqui no deck, gente, 14 spells de custo 1. 14 spells de custo 1. 10 spells de custo 2. Então, vocês veem que aí, custo 1 e custo 2, é a grande parte do nosso deck. Você normalmente vai querer fazer, mana bicho, duas manas bicho, três manas sorim. É, esse é o seu sonho de consumo. Esteja na play, esteja na draw, você quer fazer mana bicho, duas manas bicho, três manas sorim. Obviamente, que se você conseguir fazer, mana bicho, duas manas bicho, bicho, três manas sorim, para campeão do crepúsculo, comprando quatro cartas, mano, você estourou demais. Mas, basicamente, o plano de jogo é, mana bicho, duas manas bicho, três manas sorim. Começar com o desembarque da legião, é bom? Talvez. Tanto que, normalmente, no sideboard, eu tiro o desembarque da legião, pelo menos um, tá? Inclusive, é uma coisa até que, você pode mudar no seu deck, se você achar melhor ou não. O desembarque da legião, quando ele entra em campo de batalha, ele vai criar uma ficha de vampiro, e quando você ataca com três ou mais criaturas, ele flipa e vira um terreno, que bota a ficha de vampiro. Ele é uma carta muito boa, mas ele, normalmente, não é muito fácil de flipar, a não ser que o seu oponente, venha muito, muito, muito devagar, muito cansado. Se você conseguir fazer, mana bicho, do armada bicho, bicho, na três você consegue bater com três bichos, flipar o desembarque da legião, e fazer um sorim. Nossa, maravilhoso. Mas, isso é muito difícil. Os oponentes, vão criar uma ou outra criatura sua pra você não flipar. Então, assim, outra criatura que é muito boa é o Conquistador Feroz. Por quê? Porque, principalmente, contra decks chatos, que botam aquelas criaturas, aquela preguiça, 0 barra 3, com alcance, que rampa, ou outras criaturas que são, sei lá, 1 barra 2, 1 barra 3, o próprio, o próprio Gru, que, às vezes, na 1, faz o, faz o, ou o elfozinho barra 1 que cresce, ou o elfo de lá no Orc, que gera mana, então, Conquistador Feroz é uma coisa boa que você vai tanto defender bem contra alguns decks, como atacar muito bem. Porque, por mais que seu oponente bloqueie, ele vai causar um de dano no oponente de qualquer forma. E aí, a gente tem duas cartas que, na 1, elas são as principais. Primeiro, o Aspirante, que, às vezes, você fica com uma board muito cheia contra outra board muito cheia, e vocês não conseguem se atacar. Por exemplo, acontece muito contra Monowhite, às vezes, o Monowhite, às vezes, bota um Leoninozinho, 20 barra 20, 30 barra 30. E aí, você fica dando champ block com o Vanguarda de Adanto, pagando vida, pra não tomar aquele dano todo, ou dando champ block com o Tolkien, mas aí, batendo com a Aspirante no alto, e ele não podendo bloquear. E aí, vem o Cavaleiro da Legião, que é o camisa 10 desse time, né? A camisa 10 não, a camisa 9, é o goleador, é o que faz gol, tá? Por quê? Ele é uma criatura simples, 1 barra 2, tá? Paga 3, ele ganha mais 3, mais 3, toca o Mortífero até o final do turno, e no início da sua etapa final, se um jogador perdeu 4 ou mais pontos de vida, e aí que tá a palavra-chave, se um jogador, você bota o marcador mais um, mais um nele. Então, ele é uma criatura frágil, mas é uma criatura que entra no turno 1, e no turno 2 já pode ganhar marcador. No turno 2, como o Thiago, com, novamente, Vanguarda de Adanto. Uma das melhores cartas do nosso deck. Essa carta, ela só é ruim contra uma carta, uma carta, o Chain Wheeler, o Goblin Lança Corrente, que quando entra em campo, causa um de dano em todas as criaturas, é o único ponto fraco dessa criatura. De resto, pro oponente tirar essa criatura, ele tem que exilar, que se não for exílio, ele não destrói essa criatura nunca. Então, normalmente, você vai fazer turno 1, Cavaleiro, aí você vai bater no oponente, no turno 2, faz o Vanguarda, e dependendo de quanto você está jogando, se você está jogando com o deck de midrange, com o deck de controle, cara, paga esses 4 pontos de vida, já bota o marcador do Cavaleiro, você já bota uma pressão absurda na board, porque na volta você vai bater 3 do Vanguarda, mais 2 do Cavaleiro, e aí você já vai botar outro marcador no Vanguarda, sem precisar pagar a vida. Então, isso é muito, muito forte, essa sinergia entre esses dois jogadores aqui, esses dois rapazezinhos, é muito boa. Então, fica ligado. Outra coisa que pode acontecer também, o Cavaleiro na mesa, você ter mais outros 2 Vampiros, e aí você faz o Sorin para baixo, colocando o Campeão do Crepúsculo na mesa. O Campeão do Crepúsculo, ele vai comprar X cartas, e você vai perder X pontos de vida, onde X é o número de Vampiros que você controla. Então, ele vai comprar 4 cartas, você vai perder 4 vidas, um jogador perdeu vida, marcador no Cavaleiro. Basicamente é isso. Na 2, você vai querer fazer o que? Vanguarda ou Tenente. Só que o Tenente da Legião, ele é uma carta especial, ele é uma carta coringa, galera. Ele não é uma carta para você largar na mesa, de qualquer forma. Por quê? Porque esse Tenente da Legião, ele pode surpreender o seu oponente de várias formas diferentes. Talvez o seu oponente, é, acha que está com, com bloques bons contra você, você baixa um Tenente da Legião, já tira da conta dele, aí ele vai ficar perdido no que fazer. Às vezes você está ali com, na mesa, não está com o Letal, o teu oponente acha que está safe, na volta você volta de Tenente da Legião com o Letal e o seu oponente acaba se surpreendendo e perdendo o jogo de uma hora para a outra. E, obviamente, essa carta na mesa, ela vai ser a primeira que o oponente vai querer destruir. Então, não largue o Tenente da Legião na mesa de qualquer forma, tá? Pensa muito bem como você vai jogar o Tenente da Legião, guarda ele um pouco na sua mão, joga ele quando for para dar aquele dano a mais, quando for para dar aquele, aquele bloque bom ou quando for para fazer aquele ataque bom, beleza? Bem, a única, na verdade, não é a única remoção, né? Mas, o Fin da Legião, ela é a única carta que é puramente remoção no deck e por que ela está no deck? Porque, como eu falei, ela atinge, acho que 80% do metagame do histórico. Ela é ótima contra decks de Campo dos Mortos, se eu puder fazer um milhão de tokens, você vai dar um Fin da Legião e vai tirar todos os tokens da frente de uma vez só. Ela é ótima contra o Gru, cara, contra o Gru, essa carta é maravilhosa. Às vezes, o Gru vem com aquela, aquela menina da árvore lá, o Burning Emissary, na 2, bota ela, Gerardo Armana, bota outra, bota outra, e quando tu vê, tu fala, meu Deus, num turno só, o cara botou 3 bichos na mesa. No 2, na 2. E aí você fica, e agora? Ferrou? Ferrou não. você dá o top deck do fim da legião, tira todos os bichos de uma vez só, ainda olha a mão dele, você pode tirar o bicho do campo, o bicho da mão, fim da legião é uma carta muito boa, muito boa de verdade. Tô pensando até em botar 3 dela no main deck, mas isso aí é questão do freguês, né? Agora falando em remoção, a gente tem um Ginete Homicida, que é uma adição aí de Eldraine, é uma carta que eu não tinha na época do metagame que o Vampiros estava no Standard, esse deck é basicamente o mesmo deck do Standard daquela época com a adição do Ginete Homicida, que a gente não tinha naquela época. E é uma carta muito boa, porque ela vai destruir Planeswalker ou Criatura, então você já tem uma vantagem ali a mais pra ela, você pode, contra decks, contra decks de controle, ela não é uma carta morta, ela é muito boa porque ela mata golos, ela mata, ela mata tudo, ela mata tudo e ela é uma carta que você quer muito. é outra que você pode pensar também de repente ter 3 no deck. E ela volta como uma criatura, infelizmente ela não é um vampiro, ela é um zumbi, mas ainda é uma criatura muito boa, ela contra, por exemplo, o Monohed te segura pra caramba, porque ela é uma 2 barra 3 e ainda ganha vida, né, quando morre volta pro baralho, enfim, não tem muito o que reclamar do Ginete, é uma carta até que você poderia pensar em botar 3 no deck, tá? Sorin, esse sim é o Camisa 10, Capitão e MVP do deck, esse deck só existe por causa do Sorin. Toda vez que um oponente seu menosprezar o Sorin, o seu oponente vai perder. Não tem como, o Sorin é uma máquina, gente, o Sorin cresce teu vampiro, você, você ganha vida, ou seja, ele é bom, ele é bom no seu deck agro contra outros decks agro, ele é bom no seu deck agro contra deck de controle, ele é bom no seu deck agro contra deck de mid-range, ele é uma máquina. O primeiro mais um dele vai botar o marcador da Toque Mortífero e Life Link pro vampiro seu. Então, você vai, sei lá, bota no Vanguarda de Adanto, vai pra cima do oponente ou bota na aspirante, eu já ganhei jogos com aspirante, por exemplo, contra Mono White, com aspirante batendo 10 por causa do Sorin. Por quê? Porque o oponente menosprezou o Sorin, achou que ele podia ganhar somente ganhando vida, ganhando vida, ganhando vida e morreu por causa do Sorin tomando 10 de dano da aspirante. Ele tem a segunda opção, que é o mais um, você pode sacrificar um vampiro e causar 3 de dano em qualquer alvo e ganhar 3 de vida. Isso é maravilhoso também. Normalmente, você vai sacrificar um token, ou o token do desembarco da legião, ou o token do Adanto, primeiro forte, ou em casos, assim, muito desesperadores, sacrificar um conquistador feroz, sabe? Ou até mesmo uma aspirante pra matar um planinata que tá te prejudicando, ou alguma coisa que tá na sua frente, ou como normalmente eu faço, que é o quê? Eu bato com tudo, o oponente faz as contas, toma o dano, fica ali com 1, 2, 3 de vida, eu baixo o Sorin, sacrifico o vampiro e elimino o oponente, tipo, termino de dar o dano no oponente. Por isso, o Sorin é o camisa 10. E aí, a última habilidade, que talvez a mais forte dele, o menos 3, você coloca um card de vampiro da sua mão em campo de batalha. Por que isso é forte, galera? Porque isso aqui, você vai dar 3 pra 5 em um segundo. Em um segundo. Como eu falei, você vai fazer, o teu sonho de consumo é mana bicho, 2 manas bicho, 3 manas Sorin pra baixo, campeão do crepúsculo. Cara, isso te dá uma vantagem absurda no jogo, absurda. Muitos jogos eu já ganhei só fazendo isso. Mana bicho, 2 manas bicho, bati, na volta 3 manas, bati, Sorin, campeão do crepúsculo, oponente concede. Porque ele sabe que não volta pra esse jogo. Porque ele já ficou muito atrás. Porque eu comprei muito recurso. Então não importa o que ele faça. Ele vai dar uma remoção pontual, vou botar outro bicho. Ele vai dar outra remoção pontual, vou dar outro bicho. Ele vai dar global. E cara, é um bicho 4x4 na mesa. É um bicho 4x4 na mesa. Tá. Buscadora dos santuários é uma carta que eu ainda tenho mixa de fins com ela. Normalmente, a buscadora é uma carta que eu dou side-out nos jogos, tá? Eu dou side-out nela na maioria dos jogos, a não ser em jogos que eu precise de vida. Por quê? Por exemplo, monohead. Por quê? Porque ela tem essa questão de você atacar com seus vampiros, cada vampiro que você ataca o oponente perde um de vida e você ganha de vida. Então, em jogos que você precisa ganhar vida, em jogos que é difícil atacar o oponente, que o oponente precisa, vai botar muita criatura na mesa e você não consegue atacar a vida do oponente, ela é boa. É uma curva 4, então ela tá ajudando o deck a ficar curvadinho. 1, 2, 3, 4, você tem mais que a todo turno pra fazer. Só que, particularmente, normalmente nos jogos ela é o side-out do deck. Talvez, valesse a pena deixar só uma. Talvez, as duas são legais, mas, enfim. É uma coisa que, mesmo eu estando jogando há muito tempo com o deck, eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre essa carta, se eu gosto dela, se eu não gosto, mas eu deixo ela no main deck e normalmente tiro ela no sideboard. Vou mostrar pra vocês aí no jogo, tá? Campeão do Crepúsculo. Já falei sobre ela. É o camisa 11, né? A gente tem o camisa 9, o camisa 10 e o camisa 11. Esse aqui também é outro, é o Adriano Imperador, aquele que mete gold de cabeça, mete gold fora da área, é um tanque, vai te dar muito recurso. Cara, adoro essa carta, muita gente fala que, ah, não vale a pena botar 4. Normalmente, no sideboard, eu tiro de uma a duas cópias dela pra botar ou mais de remoção ou outras coisas, mas normalmente eu tiro ela, mas essa carta aí é fantástica. E a gente termina com a Vona, a Sogueira de Magã. Ela é uma carta muito frágil, muito frágil, porque normalmente quando ela entra em campo de batalha o seu oponente vai querer destruir ela e muita coisa destrói ela. Só que ela é muito boa, ela também normalmente vai entrar em campo por causa do Sorin, se você na trade não tiver um campeão mas tiver uma Vona, você vai fazer a Vona porque ela vai te dar vida, ela vai destruir a permanente do oponente. Ela só é ruim quando ela entra num game, por exemplo, contra um Gru, acontece muito, ela vem de late game e você já tá com uma vida muito baixa e o oponente tá com remoção na mão e aí ela não vai fazer nada, ela se não vai entrar em campo e vai morrer. Só que normalmente quando ela vem no começo e o seu oponente não consegue lidar com ela, cara, o seu oponente não consegue fazer mais nada. Ela tem vigilância e vínculo com a vida e a habilidade dela é virar ela, pagar 7 vidas e destruir a permanente alvo que não seja o terreno. Só que você só pode ativar essa habilidade no seu turno. Só que você pode ativar qualquer momento do seu turno. Então vem um trick muito forte. Quando o seu oponente tiver blocos bons ou tiver alguma coisa que você não queira que ele bloqueie, por exemplo, às vezes você tá com a Vona na mesa e o oponente tá com o gigante 4-3 do outro lado, aquele vermelho. E aí você quer bater, mas você não quer trocar. Então você ataca com a Vona e antes de ele declarar o bloqueio, você vira ela, paga 7 pontos de vida e mata o gigante. Basicamente, esses 7 pontos de vida vão ser, na verdade, 3, porque você vai ganhar 4 de vida porque ela tem vínculo com a vida. Isso que é o fantástico. E se ela já estiver na mesa um turno e você dá um mais um do Sorin pra ela e deixa ela crescer, aí, meu amigo, aí essa Vona aí vai carregar esse jogo pra você facilmente. Vamos agora para os terrenos. Pô, Thiago, esse vídeo tá muito grande, já tem 24 minutos e você ainda tá falando sobre o deck. Me perdoem, me perdoem, pois esse vídeo é um vídeo de guia do deck. É um guia pro deck. Não é um vídeo de gameplay, não é um vídeo de, sei lá, enfim, se não é um vídeo que vocês estavam esperando, mil perdois, mas é um vídeo que muitas pessoas pediram. É o guia do deck. Você saber como jogar com esse deck, beleza? Então vamos lá. Eu já falei da Step Remota e do Dasharneca, basicamente pra você reciclar e comprar carta e aí se vier no começo do jogo e não tem o que fazer, você joga ela virada. Não é muito bom, mas é a vida. Castelo de Locked Way, um zinho pra comprar carta também. Às vezes ajuda no mid, late game, às vezes faltando aqueles últimos danos pra matar o oponente, o oponente se segurando com como dá. Planície, Pântano e aí Capella Isolada e Sacraroteísta. Ah, Thiago, por que você não usa terreno de evidência? Eu não gosto de terreno que entra em campo de batalha virado. Eu não quero fazer terreno que entra em campo de batalha virado. Ah, Thiago, mas você tem três aí terrenos que entra em campo de batalha virado. Sim, eu tenho, mas é porque eu não quero que esses três terrenos entrem, comecem o jogo, venham no jogo no início. Eu quero que eles venham no fim pra poder ciclar, né? Ou, por exemplo, às vezes esse terreno vem na três e aí eu já tenho duas manas em pé e ele não vai me atrapalhar. Eu simplesmente vou botar ele virado e tenho mágica pra fazer naquele turno, entendeu? É basicamente isso. E o castelo, ele quase sempre vai entrar em pé. Ele só não vai entrar em pé se você fizer ali no primeiro ou no segundo turno e você não comprar pântano. Mas, enfim. Então, basicamente, é esse o guia do deck. Na questão dos terrenos, você pode dar uma mudada, pode dar uma diferenciada e tal. Mas, enfim, acho que vai muito de teste pra teste da sua experiência com deck. Eu acho que aqui você pode também alternar entre quantidade de desembarque, quantidade de ginete, quantidade de campeão. Por exemplo, ah, eu quero jogar, Tiago, eu quero jogar com três desembarque e três campeões. E aí eu quero aumentar uma ginete e um fim da legião. Ok. Ah, eu quero jogar com três desembarque e três campeão. Eu quero botar mais dois conquistador feroz. Ok também. Você, cara, se sinta livre aí pra fazer as alterações que vocês quiserem, mas tenham em mente que esse é um deck agressivo. Você precisa começar com mana bicho, duas manas bichos e três manas sorim. Nem sempre vai conseguir, mas três manas uma remoção, três manas mais um bicho, três manas um tenente da legião. Enfim, é um deck agressivo, é um deck muito forte e é um deck muito resiliente. Vou falar sobre o sideboard agora. Enfim, o sideboard aqui, galera, ele é bem pragmático, tá? Ele é bem pragmático e está aqui contra alguns decks específicos do formato. Coagir, você vai botar contra decks controle, quatro pra dentro sempre, sempre botar quatro Coagir pra dentro contra decks controle. Contra decks que são semi-controles, o Thiago, o que é um deck semi-controle? Por exemplo, aqueles decks do tipo de golos, de Campo dos Mortos, decks de combo, decks que no sideboard vão vir com muita máscara pra destruir suas criaturas, pra atrasar seu jogo, seu plano de jogo ao máximo, você pode colocar três, tranquilamente. e aí normalmente eu tiro, como eu falei, eu tiro o... eu tiro um desembarque da legião, contra controle eu vou tirar dois fins da legião, posso tirar um ou dois campeão, posso tirar a Vona, vai depender muito do deck. Demover, você vai botar contra decks de criatura, normalmente contra Gru, normalmente contra Monolite, você vai querer botar um demover. Fim da legião, você vai botar, por isso que eu tô pensando em fazer essa pequena mudança, você vai botar contra Gru, você vai botar contra Monolite, você vai botar contra Monolite, todos os decks baseados em criaturas, você vai botar o terceiro fim da legião tranquilamente. Garras Noxes, tanto contra decks de bicho, quanto decks controle que usam Planeswalkers verde ou branco, decks de controle, decks mid-range, então isso aqui mata muita coisa, muita, muita, muita coisa, Garras Noxes, é algo muito bom, então você... só não é bom contra o Monolite, por exemplo, mas contra o Monolite, contra o Bunch, contra... cara, qualquer deck que tem até Férie, isso aqui é bom e vale a pena botar, Gideon Lâmina Negra é a mesma coisa, aqui eu penso em colocar apenas um no sideboard do Gideon, talvez, porque nos últimos games que eu tenho jogado, eu tenho colocado no máximo um pra dentro, o que o Gideon faz? O papel do Gideon é jogar contra os decks que vão vir no sideboard, no pós-sideboard, com muita global, muita global, muita destruição de criatura em área, então o Gideon é muito bom, porque se você conseguir fazer ele na 3, não tomar um descarte, fazer ele na 3, e seu oponente só tem global, só tem destruição de criatura, não vai conseguir, ele vai precisar destruir, ele vai precisar de alguma forma lidar com o Gideon, porque ele... primeiro que ele é uma criatura que vai bater 4 todo turno, ele é indestrutível, e quando ele chegar a 6 de lealdade, ele pode exilar uma permanente que não seja um terreno, então vai ficar complicado pra caramba pro seu oponente. Praga Virulenta, essa é o nosso reserva de luxo, por quê? Porque no metagame do histórico tem muito Campo dos Mortos, muito, 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 muito Campo dos Mortos, há variações assim, de todos os tipos, então Praga Virulenta você tem que ter duas no sideboard e elas sempre vão entrar contra Campo dos Mortos, isso destrói, isso acaba com o deck de Campo dos Mortos, não tem o que seu oponente fazer, ele não tem remoção pra isso, e enfim, ele não consegue mais fazer os combinhos de botar um monte de zumbi na mesa e você acaba ganhando o jogo mais cedo ou mais tarde, e por último, uma carta que eu adoro, eu não utilizo tanto, mas é uma carta que eu sou muito fã, a Kaia, ela vai ser ótima contra, principalmente, Mono White, Mono Red, e outros decks aí, doidos, acho que talvez na Mirror ela seja muito boa também, mas basicamente, por quê? Ela é uma custo 3, 3 de Lealdade, o mais 1, você exila até 2 cards de alvos de único cemitério, então ela é boa contra decks que jogam com cemitério, sei lá, você pegar um deck de Handmaid, um deck que joga com muita carta de escape, ela é boa, porque você vai exilar essas cartas e ganhar vida, o menos 1 dela é muito bom por conta desses outros decks que eu falei, o Mono Red, o mais 1 dela é bom também, mas o menos 1 ele vai tirar ali muito bicho dele do campo, porque ela exila uma permanente com custo igual ao inferior a 1, Mono White também ele vai exilar a maioria das cartas de Mono White, a gente tem até algumas aqui, como Ascendente de Serra, enfim, aquela outra carta chata pra caramba lá quando toda vez que entra uma criatura em campo o oponente ganha vida, o menos 5 particularmente eu nunca consegui fazer, eu acho que é algo que vai ser até difícil na real pra você chegar no menos 5, mas se acontecer talvez seja um finisher ali interessante, que ela causa uma quantidade de dano igual ao número de cards exilados que aquele jogador possui e você ganha aquela quantidade em pontos de vida, mas ela basicamente tá aí por causa do mais 1, menos 1, você vai ficar brincando ali, tirando as permanentes de costume da mesa do oponente, tirando as cartas do cemitério, ganhando vida e atrasando o seu oponente enquanto você tem ali a chance de desenvolver o seu board. Isso aqui não é uma regra, tá galera? Vocês podem adaptar o sideboard da forma com que vocês acharem melhor, mas isso aí vai depender de como você está enxergando o metagame, tá? Normalmente sideboard eu tiro um desembarque, um ou duas buscadoras, um ou dois campeões e uma avona. De resto, eu nunca tiro, nunca tiro. Quer dizer, fim da legião eu tiro contra decks de controle, né? Que eu sei que não vai ter criatura. Basicamente é isso, tá? Eu nunca vou tirar Sorin, nunca vou tirar o Ginette, nunca vou tirar o Vanguarda de Adanto, basicamente é isso. Vamos mudar aqui. 30 minutos, esse vídeo ficou absurdamente gigante, eu queria ainda jogar um gameplay aqui com esse deck, mas eu acho que se esse vídeo ficar com mais, ficar com uma hora de vídeo, eu acho que as pessoas vão acabar não assistindo. Então, vamos fazer o seguinte, amanhã às 11 horas vai ter um gameplay aqui e eu vou estar jogando na ranqueada no diamante explicando melhor esse deck. Então, não percam, amanhã de manhã, 11 horas, vai sair um vídeo onde eu vou estar jogando com esse deck. Novamente, se você chegou até aqui e está chateado que não viu um jogo, que não viu isso, não viu aquilo, não era esse o intuito do vídeo. O intuito do vídeo era fazer um guia completo explicando sobre esse deck que eu acho que é um deck maravilhoso, que eu amo tanto, que é o BW Vampiros e que, cara, é um dos decks que eu mais gostei de jogar na minha vida. É um deck que eu me sinto muito à vontade, é um deck que eu acredito que eu saiba jogar com ele, assim como poucos decks que eu já botei a mão na minha vida. Se vocês curtiam esse guia, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de comentar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do deck aí embaixo ou sugestões, se vocês tiverem sugestões sobre esse deck, sobre o main deck, sobre sideboard, sobre formas de jogar com ele, deixem nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não inscrito no canal, por favor, dessa moral aí, clica aí no logozinho, no simbolozinho vermelho aí e seja mais um inscrito e aguardem que amanhã teremos um, dois ou até mais gameplays com esse deck aí com bastante explicação, mostrando bem aí como é que se joga com esse deck, beleza? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por assistir até o vídeo, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, eu já tô cansado de tanto falar, desculpa por fazer vocês ouvirem tanto, mas é isso. Link pro deck aí, tá na descrição, copiem, colhem no seu Arena e usem à vontade. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.